Ah, esse é o que a gente tava fazendo. Esse é o xodózinho. Impressionante, muito legal. Cara, eu amo, amo demais dublar esse cara. Ele é muito bom ator também. Enfim, não sei, tem uma coisa ali, uma química que eu acho muito legal. Quando eu dublo ele todos eu faço com muito prazer. Acho que não tem nenhum trabalho até hoje que eu fiz que eu não gostei de ter feito. Mas ele eu faço com prazer triplicado. Não sei o que é. É incrível. Porque quando você tá dublando você sente assim, tipo pô, é muito fácil? Não, não acho ele fácil. Eu acho ele até difícil de dublar, mas como é que eu vou dizer? É leve, é gostoso. Suave fazer. É suave, mas acho que ele é o alívio cômico da série, né? Então assim, a série vem toda ali naquela pegada de bruxo, mata-monstro e feiticeiros e não sei o que. Aí vem ele e quebra aquilo tudo. Porque ele fala pra caramba. Tem muita gente que gosta dele e tem gente que acha ele um mala. Ah, mas sempre vai haver. Mas eu acho muito legal esse personagem que quebra tudo. O cara que chega e ele meio que baba ovo pra caramba do... Exatamente. Como é que é o Gerald? Gerald. Gerald, não. Gerald. Gerald. Gerald, é. Eu tô meio assim porque na série fala Gerald e no jogo que eu tô jogando agora fala Gerald. Então eu tô meio... Tá bugando a cabeça um pouco. Mas na série é Gerald. Gerald. É, Gerald. Eu acho muito legal essa subserviência, né? Que ele tem aquela coisa assim do cara que é muito fã, né? Sim. Ó gente, vamos... Você vai encerrar ali o Instagram? Pessoal, olha só. Vem aqui pro YouTube. Vem assistir a gente. Sai dessa câmera aberta aí. A gente tá cortadinho, né? Tá legal aqui. Continua aqui. Vai lá no YouTube do Desfoque. Aí na descrição. Aí embaixo tem, tá? Nosso enderecinho aqui. Vem pra vocês continuarem. Vamos encerrar, tá bom? Então, beijo pra vocês aí do Instagram. Tchauzinho. Valeu! Cara, então assim, acho muito legal essa coisa assim da subserviência. Esses personagens dão muito certo, né, cara? Porque assim, é aquela coisa que você no começo tem esse lado de se achar chato. Sim. Mas ao mesmo tempo é uma admiração que ele tem. Sim. Mas eu não sei porque eu não conheço, sou profundo conhecedor. Essa admiração, não sei se você sabe também. Talvez você não... Você já viu a série toda? Vi, vi a série toda. Ah, então você vai saber, talvez, quando é isso aí. Isso foi uma coisa assim do começo dele ali? Que ele tava meio que querendo... Tá do lado daquele cara que é um bruxo mega poderoso. Ao mesmo tempo que ele tá ali do lado, ele vai ser também protegido? Ou não é uma admiração? Como é que é? Eu acho que no primeiro momento, não. Você gosta de ser protegido, no primeiro momento, não. Porque como ele é um bardo, né? Isso não se explica tão bem na série. Eu, como não li os livros ainda, não posso me aprofundar muito nisso. Mas, num primeiro momento, ele fala que quer ajudar ele a ficar famoso através das canções. Então, ele quer estar junto com o bruxo ali pra, enfim, vivenciar as experiências com ele. Pra poder transmitir tudo nas canções. E tentar fazer o bruxo ficar conhecido pela música dele. E, automaticamente, ficar famoso em cima disso. Ah, então, tipo assim, uma mídia ali pra ele. É, acho que nesse primeiro momento, sim. Só que depois ele vai criando, realmente, uma amizade por ele, né? Pelo Geralt. E rola esse lance da proteção. Eu sei que rola nos livros, assim, porque ele é muito mulherengo na história. Ele pega um monte de mulher casada. E sempre se mete em um monte de enrascadas. E é o Geralt que vai lá salvar ele de tudo. Né? Então, assim, acho que depois, num determinado momento, passa a ser um pouco de amizade e proteção. Mas, nesse início, é mais pela mídia. É mais pra conseguir crescer em cima dele, né? Sensacional, né? Porque o bardo é aquele cara que vive de contar histórias, né? É, exatamente. Geralt, geralmente eles são músicos. E aí, no caso dele, ele toca a laúd, né? A laúd. Que é um instrumento maravilhoso, né? Incrível. Depois da série, eu fiquei morrendo de vontade de aprender a laúd. E aí, eu fiquei morrendo de vontade de aprender a laúd.